Sabe aquelas faixas coloridas que a gente vê na imagem da câmera de ré? Tem uma parte que é verde, tem uma parte que é amarela, tem uma parte que é vermelha, tem umas linhas que são sólidas, tem outras que são tracejadas. Você sabe exatamente como interpretar aquelas linhas? Hoje eu fiz um vídeo rapidinho dentro do carro pra te mostrar tudo isso na prática. Parece uma bobagem, mas tem muita gente que não sabe alguns segredinhos sobre esse negócio aí. Vamos lá? Oi pessoal, seguinte, tô aqui já dentro do carro pra mostrar pra você como é mais ou menos que funcionam essas linhas coloridinhas, bonitinhas aqui, que tem nas câmeras de ré da maioria dos carros, né? Muita gente tem ainda bastante dúvidas sobre isso, embora seja um assunto bastante prático, né? Uma coisa muito simples, tá? Mas ok, vamos tirar aí as dúvidas das pessoas que ainda não conhecem. Você tá vendo que lá atrás, lá atrás onde eu vou estacionar junto a esse outro carro aqui, tem uma barra aqui, né? Uma cancela aqui. E lá tem essa parte verde, tá? A parte verde tá me dizendo, Rafael, beleza, você tá aí aproximadamente uns dois metros do seu obstáculo lá atrás, tá bom? Então aí já fico mais tranquilo. A barra amarela, ela já me diz, Rafael, você tá mais ou menos a um metro. Então, veja bem, essa parte aqui, quando ela estiver encostando lá, agora tá encostando a verde, eu tô... Ah, você vê que a verde tá bem junto lá da barrinha branca, lá do obstáculo branco. Então, dois metros. À medida que eu for dando uma ré aqui, você vai ver que a barra amarela, ela já vai encostar lá naquele obstáculo branco. Encostou. Rafael, atenção, hein? Você só tá a um metro de distância lá do obstáculo. Beleza. Vou trazer mais aqui e agora eu encostei a vermelha. Rafael, você está a meio metro, tá? A meio metro de encostar o seu carro lá no obstáculo lá atrás. Essa distância aqui, pessoal, é a distância ideal. Se você tiver um carro ali atrás, é a distância ideal. Não aproxime mais do que isso. Porque se você precisar tirar alguma coisa do porta-malas, você não vai conseguir abrir a tampa do porta-malas. E outra, você vai deixar seu carro muito junto do outro carro de trás, dando aí, como é que fala? A chance pro cara, de repente, na hora dele manobrar, acabar encostando no teu para-choque, acabar raspando, acabar te dando um prejuízo aí. Essa barra tracejada aqui, ó, tá vendo? A tracejada, a hora que ele encosta, eu falo assim, cara, tá no limite. Tá no limite agora, nem direito pra abrir a tampa do porta-malas praticamente vai dar. É no limite, se tu for um pouquinho mais, tu vai encostar. Mas como eu sou teimoso, ó... Eita, mano! Eita, mas olha onde eu cheguei, ó. Tá vendo, ó? Embaixo, esse redondinho mais escuro. Sabe o que é isso? É o para-choque, amigão. É o para-choque do carro. Eu tô com um fio de cabelo do obstáculo aí. Deixa eu até ir um pouquinho mais pra frente. Vamos ver se eu agora tô numa distância mais segura. Olha lá. Agora a barra vermelha sólida tá lá no obstáculo lá atrás. Beleza, acho que é aqui mesmo que eu tenho que ficar com segurança, principalmente se eu precisar, né, abrir o porta-malas, colocar compras ou tirar compras ou bagagens, não importa. Beleza, pessoal? É muito simples, é muito prático, mas realmente tem pessoas que ainda tem dúvidas. Já recebi alguns comentários no vídeo. Pessoal pedindo essa informação pra gente aqui. Tenho o maior prazer de trazer pra vocês, tá? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, saúde e sucesso pra todos nós. Não deixe de se inscrever no canal e curte esse vídeo aí se você achou bacana, tá bom? Curte e compartilhe com seus amigos e familiares. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho